Rua Esparta Lua Cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado Um aprendiz do teu amor Acorda, amor Que eu sei que embaixo desta neve Mora Um coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão O teu desejo É sempre o meu desejo Vem me exorciza Dá-me tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio de sol Os teus cabelos Como um brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando Os sete mil amores Que eu guardei somente Pra te dar Luísa 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 O teu desejo Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo E um beijo Vem me dar um beijo Valendo Que eu toque Sobre o meu desejo E um alemão Querido Preco Vem me dar um beijo Obrigado.